Salve, salve galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez do Fábio se jogar no avião E aí Fábio, está preparado aí? Está amarradão? Eu me segurando aqui não tem perigo, não tem perigo, o primeiro salto é o meu terceiro, depois está tendo no estágio Quem que veio com você? A Ingrid, minha filha E aí Ingrid, tudo bem? Vai jogar o pai do avião? É isso aí, juntos os dois aí, fazer a foto Aê, Fábio, vamos fazer o nosso... Cadê o sorrisão? Cadê o coraçãozinho para a filha? Pode fazer o coraçãozinho aí com a mão Coraçãozinho e tudo É, é isso aí, vamos lá, divirta-se É isso aí, olha a fotinha bacana É isso aí, divirta-se, vamos lá É isso aí, vamos lá, divirta-se A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL